Eu vou conversar agora com o vereador Pastor Elias Ferreira do PSDB, ele que trouxe boas notícias para a população anapolina no setor de segurança pública. Confirmada então a remoção dos 232 presos de Aparecida de Goiânia que vieram para Anápolis ainda no mês de fevereiro. Vereador, conquista importante para a segurança pública de Anápolis, eles já retornaram para Aparecida de Goiânia? Com certeza, até porque quando da necessidade que houve da vinda desses presos para aqui o nosso município de Anápolis, e em um ato que o nosso secretário de segurança pública e até então o nosso coronel Edson que estava à frente da pasta, ele não teve outra opção no caso humanitário. Foi por essa necessidade que houve a necessidade de eles virem para aqui. A única opção que existia naquela hora foi por um ato de humanidade que eles vieram para a cidade de Anápolis. Mas hoje, graças a Deus, após esse período que passou, os 232 que restavam aqui foram levados de volta. Eu estive na semana passada com o coronel Edson e ele me disse que esteve aqui conversando com a doutora Lara, com os promotores de justiça, com os juízes e com as autoridades aqui da cidade de Anápolis, dizendo que o compromisso que eles fizeram, que levariam até o dia 9, o restante dos presos para a PLG na cidade de Apalecida, graças a Deus, hoje foi cumprido. Então, retornaram os presos e a empresa reassumirá o presídio, fazendo as reformas todas do que foi que aconteceu, da quebradeira que houve, ela vai deixar intacta e muito breve será inaugurado o novo presídio da cidade de Anápolis. E eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao meu governador, nosso governador Marconi, ao secretário de Segurança Pública e a todos aqui da cidade de Anápolis. Por que não dizer o prefeito que agiu, a Câmara Municipal, a CIA, a OAB, enfim, a população de Anápolis, que reagiu, certo? E hoje foi concluída com a volta dos presos para a cidade de Aparecida, de onde não haveria ter saído. Mas, por circunstância, eu acho que todo mundo é humano e tem que sentir isso. Na hora de haver uma mortandade, se tem como ser acudido, como acudiu, graças a Deus. Então, que tudo dê certo para eles lá e que nós também ficamos em paz aqui na cidade de Anápolis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto